Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje eu tenho uma boa, na verdade uma ótima notícia pra vocês. E sempre que eu venho com vazamentos e novidades assim, é uma bomba e vocês sabem que tudo que vaza no Overwatch praticamente se concretiza. E tudo que vaza é verdade, passa um, dois meses, isso sempre vem pro jogo. É muito difícil as pessoas que procuram nos dados dos jogos, nos arquivos, algumas coisas de vazamentos, como por exemplo, novos mapas, novos eventos, novos heróis. Até os itens de eventos a galera consegue procurar e consegue adivinhar e acertar quando vem o evento. Então trago pra vocês hoje um novo vazamento. Antes de falar o que vazou pra vocês, não se esqueça de se inscrever aqui na Central e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom galera, então o que vazou dessa vez? Como vocês sabem, o PTR recebeu uma atualização de 5 GB aproximadamente, que trouxe um novo mapa, que é o mapa da Widowmaker, Chateau Guilat, que é a casa dela, a casa da Widowmaker. E junto com esse novo mapa, trouxeram também dois modos de jogos, que é o Deathmatch solo e também o Deathmatch em equipe. Então pensando nesse novo mapa que eles trouxeram pro jogo, eu fiquei pensando, será que eles vão criar novos mapas pra esse estilo de jogo? Ou eles vão criar novos mapas também pro casual, pro competitivo? Bom galera, então algumas horas atrás no Reddit, que é o fórum, onde acontecem vários vazamentos do Overwatch, Os jogadores procuram esses arquivos e postam lá pra galera. Um jogador chamado Logi, eu não sei como é que se fala o nome dele direito, ele postou esse áudio aqui e eu vou ouvir com vocês junto. Eu vou botar pra vocês agora. Como você pôde ouvir no áudio, no final ele fala Welcome to Junkertown. Junkertown seria então a cidade do Junkrat, alguma coisa assim, um novo mapa do Junkrat. E eu acredito que seja juntamente com o Roadhog, que os dois são bem juntos. E também seria lá no mapa da Austrália, alguma coisa na Austrália. Eu não posso dar 100% de certeza que o próximo mapa vai ser Junkertown, Mas galera, sempre que vaza um áudio, é muito provável que seja a verdade. Vazou o áudio do evento de verão, que é exatamente a música que tá rolando no Lúcio Ball. E vazou isso uma, duas semanas antes. Então quem sabe daqui uma ou duas semanas, quem sabe agora no final do evento, Que vai chegar Chateau Guilá e também o Deathmatch, Possa vir um novo mapa do Junkrat. Agora a questão é, esse mapa vai ser um mapa casual, Pra você jogar partidas normais, partidas ranked, Ou ele vai ser um mapa do mata-mata. Talvez possa ser um mapa menor, que nem o da Widowmaker, a gente não sabe. Ou pode ser um mapa normal. Eu espero que esse mapa seja do casual e da ranked. Eu ia gostar mais do que ele ser um mapa pequeno do Deathmatch. Além disso, esse mapa pode ser anunciado junto com uma comic, Com uma cinemática do Junkrat com o Road, Talvez nesse novo mapa, mostrando alguma coisa sobre a vida do Junkrat. Porque a gente sabe muito pouco sobre o Junkrat e o Roadhog. Eles podiam fazer um curta, como eles fizeram no do Bastion, por exemplo. Ia ser bem legal, se eles fizessem isso pra anunciar o novo mapa. Bom galera, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Comenta aí o que você achou disso tudo. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever, E ativar o sininho de notificação, pra não perder os próximos vídeos. Siga a gente também, nas redes sociais. Bom galera, o Kike falou com vocês foi o White, E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!